Eniflet, um site totalmente confiável feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4. Eu vou trazer esse vídeo para você de Golias, para a gente trocar uma ideia sobre rumores do Forza Horizon 5 e o Forza Motorsport Nova e o Forza Motorsport 8. Show de bola! Vamos fazer uma corridinha aqui em Golias e trocar uma ideia sobre esses rumores aí. Lembrando, o Muka não é dono da verdade, tá? Eu estou trazendo aqui informações que o pessoal está passando para mim aí, que está bombando aí no Twitter, nas redes sociais aí, o pessoal está compartilhando. E eu vou trazer aqui para você, eu vou passar a minha opinião, você passa a sua aí nos comentários e a gente vai vendo o que acontece aí no futuro. Lembrando, se você quiser correr comigo, quer participar das nossas corridas, é só me seguir lá na Twitch, beleza? O meu nome da Twitch vai estar aparecendo na tela aí para você. Eu estou fazendo lives às 22 horas, todos os dias e nos sinais de semana às 16 horas e às 22 horas também. Eu gosto de fazer eventos sazonais também às 16 horas e nos seriados também eu gosto de aproveitar para fazer uma livezinha à tarde, tá? Olha só, um jornalista da revista, eu não sei se é só uma revista eletrônica ou ela tem a revista física também, Aventure Beach, esse jornalista é o Jeff Grubb. Esse cara, eu não sei se ele é o mesmo cara que falou daquele rumor de anúncio de lançamento do Forza Horizon 5 no começo do ano, né? Que a gente teve também, o pessoal mandou para mim várias informações, Muka, que nem hoje, né? Muka vai ter o lançamento e o anúncio do Forza Horizon 5 no evento de jogos, teve um evento de jogos, né? Onde foi anunciado o Cyberpunk, só que nesse dia não era o anúncio do Forza Horizon 5, foi anunciado o carrinho do Cyberpunk no Forza Horizon 4. Então, o cara meio que acertou, só errou no jogo, né? Porque só foi lançado o carro. Eu não sei se é o mesmo jornalista, se você está por dentro dessa última informação, confirma aí para mim se esse Jeff Grubb é o mesmo jornalista que falou isso. Eu acho que é, porque as informações que o pessoal mandou para mim, dos sites, Game Vício, tem um site gringo também, eu acho que o pessoal pegou dos sites gringos, tá? Porque a galera só copiou e colou. Se você olhar nos sites gringos, é a mesma informação. Esse Jeff Grubb, ele reafirma, ou seja, esse cara já falou uma vez, talvez é esse cara aí que anunciou lá, que na verdade foi o carro do Cyberpunk, que eu até tinha adivinhado isso. Eu falei, gente, vai ser o carro do Cyberpunk. Eu falei na zoeira e foi mesmo. Porque lançar um, do nada, Forza Horizon 5, do nada. Como assim, velho, né? Para os caras desenvolverem um jogo desse tamanho aqui, demora demais, mano. Tanto é que o pessoal precisa do suporte da galera da Turn 10, eu acho que é assim que pronuncia. É só você olhar na capinha do seu CD aí, tem a logo dos desenvolvedores do Forza Motorsport. Porque eles precisam do suporte do pessoal do Forza Motorsport. É por isso que a gente tem aqui telemetria. A telemetria do Forza Horizon 4 é perfeita. A gente tem a telemetria, a gente tem as assistências aqui. Tem até a de dano, né? Que quase ninguém usa. São características do Forza Motorsport, porque a base aqui é do Forza Motorsport, tá? Por isso que a gente tem algumas coisas que a gente critica aí, principalmente em relação aos motores, né? Motor V12, V8 aqui, do Forza. A gente só usa ele, aerofólio do Forza. Isso aí. Voltando ao nosso assunto, esse cara também falou que o Forza Motorsport 8 vai ser lançado só no ano que vem. É óbvio, né? Porque se lançar um Forza Horizon esse ano, o Forza Motorsport vai ser lançado ano que vem. Porque a Playground e a Tournament 10, elas são parceiras, né? E eles não vão lançar a mesma categoria no... Lógico, o Forza Motorsport é um simcade. E o Forza Horizon é um arcade, né? Mas mesmo assim, a gente tem fãs, assim como eu, que jogam os dois. Eu mesmo gosto de jogar Forza Motorsport e Forza Horizon. Então, às vezes, o cara não faz sentido, né? Tem que dar um... Sempre foi assim, né? Lançou o Forza Motorsport agora, Forza Horizon só no próximo ano. É por isso que eu não acredito muito que vai ser lançado um Forza Horizon esse ano. Porque a gente tem a questão do Forza Motorsport que... Eu acho que o Forza Motorsport foi lançado, o 7, em 2017. Se eu não me engano, final de 2017. Ou começo, né? De 2017. Deixem nos comentários. Então, já tem muito tempo, cara. O Forza Motorsport tá mais saturado que o Horizon. Eu sei que muitos vão dizer, cara, Muka, o Forza Horizon tá saturado. Tem muito tempo e tal. Mas o Forza Motorsport tá muito mais, mano. Precisa dar uma inovada aí. A gente tá tendo problemas de pistas repetidas. Eu sei que no Forza Horizon tá tendo isso também. Os desenvolvedores, com certeza, vão ter que trabalhar bem nisso aí. Eu gostava... Tinha que ser que nem o Fórmula 1, né? Por exemplo, você vai escolher uma pista... Eu falo mais pra quem gosta de jogar online. Tem que aparecer 3, 4 opções de pista, né? Pra gente. Três pistas e uma aleatória e tal. O Forza Horizon 1, o modo online era top demais, mano. Por isso que a galera gosta muito do modo online do Forza Horizon 1. Então, outra coisa também que eu sei que a galera vai comentar aí. Vai deixar nos comentários. Talvez esse Forza Horizon 5 que esse cara tá dizendo que tá em desenvolvimento. É aquele jogo chamado Faber. Acho que é esse, né? Acho que é assim que pronuncia. Um jogo aí que a Playground Games está desenvolvendo. Talvez esse cara tá confundindo com isso. Mas... Ou talvez não, né? Eu sei que outras pessoas vão comentar aí que a galera da Playground Games, eles reforçaram o número de funcionários. Pra ajudar no desenvolvimento desse novo jogo e trabalhar aí, possivelmente, no novo Forza Horizon. Eu também não sei se eu havia comentado que o pessoal também tava mandando pra mim fotos de mapa, de um vazamento de um mapa aí do Forza Horizon 5 no Japão. Cara, aquilo ali, mano, é um Photoshop puro, cara. Um Photoshop, assim, tão descarado que nem eu tenho coragem de compartilhar aquilo ali. O cara pegou uma logo, jogou uma logo. É só você... Ó, se você pesquisar no Google, Forza Horizon 5, mapa, ou escreva em inglês. É MAPE, né? Eu acho que é assim que fala MAPE. Se você colocar lá, vai aparecer uma enxurrada de mapa. Porque a galera que é fã, geralmente o pessoal que é fã, eles gostam de criar isso. Se você pesquisar clipes do Forza Motorsport 8, do novo Gran Turismo, né? Antes do lançamento do trailer dele. Tem um monte, cara. Forza Horizon 5, com certeza, deve ter clipes aí de Forza Horizon 5 no YouTube, né? De lançamento. Isso aí é os fãs que criam isso aí. E tem a galerinha que gosta de criar na maldade. O pessoal vai lá e cria, pega, publica no Twitter, tira um print, tira a foto dele, coloca a logo do Forza lá, do pessoal do Forza. Coloca aquele Vzinho de verificado. Aí o cara compartilha no Facebook, compartilha o print. Faz como se fosse um print, compartilha no WhatsApp e a galera fica doida, né? Acha que é um lançamento. É normal isso aí. É por isso que eu gosto de pesquisar certinho. A galera pede, Muka, dá sua opinião aí a respeito desses jogos aí. Eu não gosto muito porque isso aí... Às vezes os haters, né? Eles assistem um minuto do vídeo ou só olham a capa. Forza Horizon 5, lançamento. Aí o cara já... Pô, o Muka tá dizendo que o Forza Horizon vai ser lançado esse ano. É doido, não sei o quê. Começa a comentar a groselha, entendeu? É por isso que eu fico meio assim. Em relação ao Forza Motorsport, eu ouvi alguns jogadores que conhecem desenvolvedores que já participaram de campeonatos, que conhecem youtubers famosos e tal, dizendo que a Logitech acredita que vai ser lançado um novo Forza Motorsport esse ano. Então a gente tem dois jogos aí que vão ficar brigando, né? Então o que resta a gente fazer agora? Deixa aí nos comentários qual que você acha que vai ser lançado. Forza Motorsport ou Forza Horizon esse ano? A gente tem a informação desse Jeff Groob. E a gente tem informações da Logitech acreditando que vai ter um lançamento do novo Forza Motorsport. Ela passou isso para alguns criadores de conteúdo. Então a gente tem essas duas informações aí. Deixa aí nos comentários. Eu não vou falar qual que vai ser lançado, né? Porque senão o pessoal vai achar que eu sou o dono da verdade aqui. Eu acho que esse ano a gente vai ter um Forza Motorsport 8. Deixa aí nos comentários quem que você acha que vai ser lançado esse ano. Forza Horizon 5 ou Forza Motorsport 8? Para mim qualquer um está ótimo. Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo. Para mim qualquer um está ótimo. E aí A CIDADE NO BRASIL